Em evento nesta sexta-feira, a ministra Marina Silva fez críticas ao atual modelo econômico de desenvolvimento e também as ações realizadas nos últimos anos para tentar contornar a crise climática. O Daniel Lian tem mais informações. As medidas de adaptação e mitigação das mudanças climáticas são necessárias, mas não são suficientes para o enfrentamento dos graves eventos que vêm afetando o planeta. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é preciso que haja uma agenda de transformação. Essas agendas são muito claras, mas falta uma perda para completar outra perda. Adaptação e mitigação não resolverão o problema se não tiver uma agenda de transformação. Transformação do quê? Transformação do modelo sustentável de desenvolvimento que nós vivemos hoje, no Brasil e no mundo. O Brasil pretende exercer um papel de protagonismo durante a COP28, reunião sobre o clima, que vai reunir líderes mundiais em Dubai, nos Emirados Árabes. O país vai propor um compromisso global com metas para a redução das emissões de gases poluentes. O Brasil está levando para o debate, é que não pode passar de 1.5 e que essa meta deve ser a meta de todos os países e que isso precisa ser traduzido na realidade de cada estado nacional, reduzindo suas emissões para que a gente não chegue aos dois graus de aumento de temperatura média da terra. Para Marina Silva, o modelo atual é insustentável, por isso a necessidade de uma mudança profunda.